Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Saúde e Natureza. Gente, hoje eu vim falar dessa planta medicinal que é o Uchi amarelo, tá? É uma planta, gente, conhecida como achuá, poruru, uchi ou uchi liso, tá? Ela é muito utilizada como suplemento alimentar ou tratamento de inflamações do útero, bexiga e artrite. Essa planta originária da Amazônia brasileira possui dentro das suas propriedades efeitos anti-inflamatórios, tá, gente? Antioxidante, antidiurético, estimulante, imunológico. Acredita também que os seus princípios, seus benefícios, sejam provenientes dos princípios ativos chamado bergenina, tá? O nome científico do uchi amarelo é endopleura uchi. Gente, é fácil encontrar essa ervinha em produtos de casa, de produtos naturais, né? Ela é encontrada, sim, em casca, tá? E em cápsulas, tá? Ela é maravilhosa, gente, porque ela serve no tratamento de mioma, ajuda no tratamento de cistos no ovário e no útero. Auxilia no combate de infecções urinárias, promove a regulação do círculo menstrual, causada pela síndrome de ovário policístico. Ajuda também no tratamento de endometriose. Ela tem ação anti-inflamatória, imunoestimulante. O uchi amarelo também pode ser auxiliar, gente, no tratamento do artrite, bursite e reumatismo. Além de outras doenças como problemas no coração, diabetes, asma, prostatite, úlceras gástricas. Além disso, o uchi amarelo é conhecido como ter efeitos antioxidante, antiviral, antidiurético e vermifugo. E aí, gente, vocês podem fazer o quê? Consumir a planta assim, vocês vão ter que fazer o chá, né? Então, é uma colher de sopa pra 200 ml de água, né? Então, você ferve a água, coloca em infusão a planta, deixa descansar lá por uns 15 minutinhos, depois você pode estar tomando esse chá durante o dia, tá? Gente, o tratamento do uchi amarelo é uma planta medicinal que vocês sabem. Sempre perguntar pro seu médico se você pode consumi-la. Não tomar em excesso, porque nada em excesso faz bem. Plantas naturais é homeopática, então você tem que tomar pouco, pouco e fazer o tratamento correto pra ter o melhor benefício das plantas, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Se vocês gostaram, gente, deixa um like, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Que eu volto trazendo mais coisinhas de saúde e natureza pra vocês.